Tchau, tchau. Ufa, estou tão cansada. Oi, tudo bom? Você quer assistir mais um monte de coisas divertidas? É só clicar bem aqui Não esqueça de se inscrever no canal Depois ative as notificações Assim você vai ser o primeiro A ver todos os vídeos novos Obrigada e até já Ouça, espere por mim